e as minhas filhas estão aqui ó a parede descascou e olha como tá feia encheu tanto que teve que tirar a tinta tem que arrumar depois que passar essa fase de chuva sabe aí tem que arrumar é isso é muita chuva gente bom dia gente como eu mostrei para vocês lá fora tá chovendo né e gente até agora agora tá assim garoando mas gente choveu demais a noite demais demais e a malu ela tá espirrando ontem à noite eu percebi que ela tava espirrando ela tá espirando assim de vez em quando que nem a gente sabe quando a gente tá com uma alergia aí gente eu tenho esse produtinho aqui ó que ele é strong nome dele e ele é tipo espirra na água você pode espirrar na água na patinha e na papinha e aí que que acontece esse esse medicamento ele é para a imunidade melhora o apetite é para a imunidade sabe melhor o apetite e para a imunidade então tipo e tem até bastante ainda porque a gente comprou faz tempo até que durou bastante gente porque isso aqui custa caro não é barato tipo assim para mim 70 reais não é barato então assim a gente tem esse aqui e se der febre alguma coisa a gente dá de pirona que a médica a médica a lá do pet shop que a gente levou ela quando deu uma uma gripe aqui em casa deu na primeiro foi a gente pegou aí depois foi as gata sério gente até as gata pegaram aí elas ficaram com gripe também a meg ficou bem ruim zinha e não sei se vocês lembra a malu ficou mais ou menos e a pipoca também mas a malu a meg ficou bem ruim eu achei que eu ia perder a gata porque ela ficou bem ruim mesmo e aí agora a maluzinha tá assim desde ontem ela tá espirrando tá moada no cantinho quase não tá comendo aí eu tô de olho nela sabe a gente tem que ficar de olho nela tá fazendo aí no molhado mag e elas quer sair para fora mas tá bem molhado chama choveu demais gente meu meu Deus saiu flor no cacto de novo mas virado para lá virado para o vizinho de lá do fundo é tudo molhado aí elas entra para dentro molha tudo lá dentro não dá para deixar aberto ai eu colhi um milho deixa eu mostrar para vocês a pipoca tá aqui comendo eu que derramei esses esses essas ração no chão ontem à noite fui pegar a ração derramei no chão eu colhi o milho ontem gente eu colhi para ver como que tava ainda colhi faltando ó tá faltando bastante né mas olha só a gente que redondinho olha isso Oi gente você tem noção que deu milho no meu quintal eu colhi onde fiquei engraçado ele é o milho milho de pipoca tá porque ele é bem duro ele não é molinho aí agora ó tá vendo milho de pipoca aí agora tem que deixar ele aqui que ele vai secar né amadurecer que nem o milho de pipoca ficar igualzinho eu não sei se tem colocar no sol mas eu acho que não só vou deixar aqui para ver que que vai acontecer mas agora tem que esperar para catar o outro tá e aí onde eu tava vendo peraí ontem eu tava vendo como que a gente sabe que tá na hora de de colher o milho aí eu assisti no YouTube né gente porque YouTube tem tudo aí eu fui lá e assistir que porque era quando o milho tivesse aquela cabelinho tivesse seco então os meus tava tinha um que tava seco o outro tá quase 5 aí eu fui lá e tirei para ver mas deveria ter deixado mais um pouquinho vamos ver que vai vingar o resto mas achei engraçado milho de pipoca eu levei Daniel na escola aí eu cheguei já descansei um pouquinho né porque eu vou na bicicleta deu aquela descansada e agora eu vou almoçar depois eu tenho que vir limpar essa cozinha porque ontem como eu fiz o salgado gente a farinha ela meio que espalha nas coisas né então tem que limpar vou mostrar para vocês que que eu vou almoçar ó meu almoço cozinhei ontem feijão preto aí não sobrou bife de ontem então eu não quero fazer pegar do congelador então vou comer um ovo cozinhei beterraba aí saladinha aqui gente ó que que eu já fiz como a minha banana tava muito madura aí eu cortei e vou congelar para fazer vitaminas olha a situação da pessoa eu não fiz nada na casa hoje praticamente na verdade fiz né mas Daniel já chegou da escola tá de uniforme não vou mostrar ele é tenho roupa para dobrar ó fala oi que estava comendo aí garoto a salgado eu vou agora dá um jeito minha cozinha porque eu espero só baixar né e aí eu vou dar um jeito aqui eu tava gravando vídeo para o ap vizinho vão lá para ver a maquiagem artística que eu estou fazendo e agora eu vou não tem muita bagunça não só guardar aquilo ali e arrumar para guardar a forma que eu lavei e as vasilhas deixa eu mostrar para vocês a os brotos que tá saindo do meu cacto olha lá hoje a noite vai abrir aquela ali ó até que enfim vai abrir uma desse lado ó ali tem outra e a outra abriu ontem à noite já morreu lá ó e tem outro broto ali também ai meu Deus não dá para ver mas pelo menos esse daí esse ali e esse aqui vai sair aqui dentro para mim ver a gente até esqueci que eu tava gravando o blog hoje fiz um arrozinho com giló aqui tem feijão preto aqui tem um pouquinho também que eu esquentei e aqui tá fazendo um franguinho quase pronto e aqui eu tô fazendo uma batata quase e pronto também eu fui limpar a cozinha aquela hora e acabei esquecendo que eu tava gravando o vídeo aí eu dobrei roupa guardei a roupa e fui tomar banho e lavar cabelo tá molhado ainda tava lá secando olha lá a flor tá abrindo ó é linda vai abrir mais ainda e aí e aí e aí e aí e aí e aí E a relação entre o coração, a vida e a vida. Bom dia, gente. Gente, eu acordei um tempinho já. Aí eu tava esperando o pessoal ali parar com o barulho. Sabe as pessoas que limpam a rua, né? Porque todo mês eles vêm limpar. Aí eles tão ali limpando, aí tava um barulho de cortador, essas coisas. Eu não comecei. Tô aqui com o meu café, porque se não tem café não é Miriam. E aí ontem eu nem voltei aqui pra falar com vocês, porque... Eu fui... Terminei a janta, aí eu fui pro quarto. Jantei e depois fui pro quarto. Por isso eu não voltei. Aí agora chegou a ração das gatas. Acabou de chegar, na verdade. Lá na... A gente compra na Amazon, né? Aí a gente acabou de chegar. Vou terminar de editar um vídeo, aí depois eu volto pra falar com vocês. Olha lá, a Meg tá conferindo a ração. Né, Meg? Olha lá ela. Tá conferindo a ração. Gente, hoje eu vou dar um jeito nisso aqui, ó. Isso aqui são materiais do Daniel do ano passado, né? Aí eu vou tirar tudo pra jogar fora. Vou deixar os livros, porque daí os livros... Às vezes ele precisa de alguma figurinha, né? Então, é... Precisa. Olha, um negócio de cola quente. Isso aqui eu comprei pra mim pra poder tirar foto de produtos que eu recebo da Shein. E aí eu vou dar um limpo aqui. Vou jogar tudo fora. Porque, gente, a gente vai guardando, vai guardando. Quando vê, a gente não usa é nada. Né? Esses livrinhos de história eu vou dar pra minha sobrinha, porque ele já leu tudo. Então, eu vou deixar separado pra dar pra elas. Mas o resto, gente, eu vou jogar tudo fora. Então, eu vou fazer um limpo aqui. Ó a minha companhia aqui. É Meguinha. Né, Meg? Ela adora ficar observando tudo que faz. Né? Tô rasgando algumas coisas, jogando. E aí, separando umas coisas que não era pra estar aqui. Que é conta de energia. E eu fazendo uma faixininha aqui. E ela ali, ó. Bem plena. Gente, ficou assim, ó. Aqui ficou umas coisas bem aleatórias. Remédio de gatas. Ali uma estoja, cola quente, essas coisas. Aqui ficou o livro, que eu deixei só um. Porque se ele precisar de recortar alguma figurinha pra fazer algum trabalho, tem ali. Papel, aquele colorido que sobrou. Aqui ficou os cadernos dele, que é desse ano. O resto do ano passado eu joguei tudo fora. Porque não compensa ficar guardando, gente. Só pra juntar coisa. Ali lápis de cor pra usar em casa. Aqui esse barbante, ele cola. Ali tem mais cola também. E aí, ficou assim. Aí, aqui vai ficar os materiais dele. Ah, hoje é que aula. Ele vem aqui e pega o material. Aí, depois vai chegar o livro. Os livros, né? Pra poder guardar aqui também. Então, aqui ficou esse espaço pra ele, tá? Pra guardar os materiais. Sempre foi assim. Sempre ficou aqui. Aí, aqui, ó. O sacão de coisa que eu tirei, gente. Porque, gente. Não dá pra ficar guardando esses cadernos aqui, ó. Não dá, não dá. É muito caderno. É muita coisa. Olha o tamanho do saco. Aí, aqui ficou os que eu vou doar, ó. Que é tipo esse estojinho aqui. Que tá bonzinho. E esses livrinhos. Esses aqui são os... Agenda, gente. Que olha o tanto de folha. Esse aqui eu vou dar pra madrinha dele. Porque eles usam ali na empresa. Pra fazer anotação, né? Então, serve. Aí, aqui. São os livros que... Pedem na escola. Que esses livros, gente. Tudo compra, ó. Tá? Que são os livros pra ele fazer... Trabalho. Aí, são esse daqui. Esse aqui não, né? E esse caderno aqui. Eu rasguei as outras folhas. Deixei essas folhas aqui, ó. Também dá pra utilizar. Esse aqui também. Rasguei as folhas e deixei. Olha o tanto de folha, gente. Olha o tanto de folha que tem aqui nesse caderno. Pra fazer anotações em casa. Tipo, ah, vou fazer uma continha. Faz aqui, entendeu? Aí, aqui, ó. Tipo, esses livrinhos aqui. A gente que compra, ó. Pra ele, entendeu? São livros de história. Então, eu vou dar pra minha sobrinha. Que eles, ó. Tudo do segundo ano, ó. Do segundo ano. Esse daqui foi desse ano que eu acho que ele nem chegou a fazer trabalho, gente. Novinho. Ah, fez sim, filho. Eu lembro que a gente desenhou essa menina aqui. A gente fez trabalho. Mas, gente, ó. Novinho o livro, tá vendo? Então, assim. Eu vou doar, né? Esse daqui, ó. Do terceiro ano. Que ele fez trabalho também. Que eu lembro. Ó. Entendeu? Ó. Ó. Segundo ano. Só não. Do do gatinho. Que ele é bem interessante. Ah, do gatinho. Eu deixei pra você ler. Esse aqui do segundo ano. Esses daqui é do Lucas Neto que ele tinha. Que hoje em dia ele nem gosta mais. Então, eu vou deixar esses aqui pra doar. Tudo. Eu vou colocar numa sacola. E quando a minha mãe vem aqui, eu vou dar os livrinhos pra minha sobrinha. E esses cadernos aqui pra Tereza, que é pra fazer anotações. E agora eu tô esquentando o almoço. Onde a gente está? Numa cadeira esperando há uma hora pra cair a gente. Esperando. Tomar o quê? Fazer o quê que você veio fazer? Tomar vacina. Uhul. 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 Pronto. 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 Gente, a gente acabou de tomar vacina. Estamos aguardando um minutinho. E já vamos. A Daniel tomou. Eu também, ó. Só que o meu não tem band-aid. Ah. O meu foi só um algodão. Agora a gente vai lá no centro. Eu vou comprar uns negócios com a Daniel. Aí eu vou pra lá agora. Então, estamos vacinados. Para de mexer agora, por favor. Gente, já chegamos em casa. A gente foi tomar vacina. Eu não levei a Daniel na escola hoje. Porque eu queria levar ele hoje para tomar vacina. E aí de manhã não pode ir. Porque tinha que estar esperando uma caixa de encomenda que eu estava esperando. Que é a ração das gatas. E aí eu não pôde ir de manhã. Então, levei ele agora à tarde. Eu quis levar ele agora, na sexta-feira. Porque daí se der reação, ele fica sexta, sábado. É. Sábado e domingo em casa, né. E segunda-feira começam as aulas. É. Começa não. Segunda-feira tem aula. Então, ele vai tranquilo. Eu aproveitei também para tomar a segunda dose. Que, gente, meu braço está muito doendo. Ele disse que não está sentindo nada. Agora eu... Meu Deus. Estou sentindo dor no meu braço. Aí eu passei lá na... Lá na avenida. Porque ele precisava de uma roupa de banho. Traz aí a sacola, filho. Da avenida. Para poder entrar na piscina. Semana passada ele não entrou na piscina. Porque ele estava sem. Ele não tinha. Então, eu tive que comprar. Porque ficou pequeno, gente. A gente acha que as roupas vão servir por muito tempo. Acaba que perde. Aí eu passei na avenida. Comprei. Na verdade, eu passei na Pernambucanas. Não achei, gente. Só tinha pequeno lá. Daí eu tive que ir na avenida. Na avenida eu achei. Aí eu peguei na avenida para ele. Mas... Gente, como que é a casa? Aí eu comprei. Que ele queria essas daqui, ó. Porque essa daqui é tipo estilo short, sabe? Porque como ele está com o vitíligo dele parecendo muito. Então, tem que colocar uma coisa que tampa assim, sabe, gente? Porque era todo mundo que entende que vitíligo ele não é uma... Não é uma coisa que transmite, né? Mas não é todo mundo. Então, tipo... É na perna. Ele vai ter que, né? Tá mais assim na... Na virilha é bastante. Então, ele tem que usar as sungas assim, fechadinha. Aí eu vou ver se... Depois ele coloca. Aí eu acabei pegando um desse aqui pra mim, gente. Porque o meu tá horrível. Então, acabei pegando um desse. Que eu só uso esse daqui pra tipo... Pra tudo. Pra blusa. Qualquer blusa, né? Olha, veio com o fio soltando. E aí eu tive que pegar um desse. Porque o meu já tá... Uó. E eu peguei... Esse é R$35,99. Aí eu peguei nessa cor. Porque essa cor aqui dá pra usar com tudo, né? Realmente eu tenho um preto e um branco. O meu preto sumiu. Eu nunca mais achei. Gente, como que pode? Aí eu peguei essa blusinha aqui, né? Porque eu sou dessa. Compro. Vou ter que comprar uma blusinha. Uma blusinha. Ó. Peguei essa daqui que tava lá na promoção. Que tava R$19,99. Peguei só essa blusinha. E foi isso que eu peguei na avenida. Pra gente. E só isso, né? Só isso aqui. E isso aqui. Deu R$120,00, gente. Isso aqui, ó. Só isso aqui. Um absurdo, né? Mas... Tinha que comprar o Daniel. Ai, meu Deus. Que dor no braço. Jesus. Eu tive que comprar um fone pra Daniel também. Por quê? Porque ele adora ficar jogando, né? E aí... O fone dele estragou. E aí ele fica com aqueles barulhos de jogos. Eu não gosto. Eu sou muito irritada por esse negócio de barulho, sabe? Eu pareço uma senhora de... Não sei quantos anos. Tem senhoras que ainda gostam de barulho. Eu não sou do barulho, gente. Eu sou... Não gosto. Não gosto. Aí ele... Quis um fone de ouvido. Eu comprei, né? Porque... Aí ajuda até os meus ouvintes. Vem testar, filho. O fone de ouvido. E ele pegou esse aqui, ó. De gatinho, gente. Vem com essa protezãozinha. Só que você que sai rapidão se não cuidar, né? Eu não suporto fone de ouvido. Você tem uma noção que eu... Eu não gosto nada de colocar no ouvido. Eu me livre. Não gosto. O Elton tem daquele... Assim, até uso. Né? Nunca usei. Mas se for pra me usar, eu usaria aquele. Esse daqui de inferno... Gosto, não. Aí eu passei na lojinha de maquiagem, né? Porque esse, ó... Agora a Miriam tá viciada na maquiagem. Comprei um desse daqui pra mim poder estar usando. Que eu tenho um... Que já tá bem feio. Inclusive, tem que lavar. Comprei umas pedrarias que eu tava querendo. Que agora... Pra fazer as maquiagens. Comprei esse trio aqui, ó. Que é de sombra aqui. Dá pra fazer altos... Das maquiagens. Comprei esses acessórios aqui. Olha que legal. Eu tinha pegado uns pra mim... É... Lá na Shein, né? Mas... Eu vi aqui. Aí eu peguei, ó. Olha que legal. Que bonito esse. Aí você tá maquiando. Você faz assim, ó. Olha aqui. Aí você coloca assim, sabe? Pra o cabelo não ficar na sua cara. Olha que bonito, gente. Só pra maquiagem. Usar só na maquiagem. Porque eu não sei o que vai sair. Tá vendo? Só pra tirar a franja do rosto, sabe? Quando você tá fazendo sua maquiagem. Achei bem interessante. E esses dois aqui saiu por R$9,90. Tem que tirar com cuidado. Porque eu já vi que ele puxa o cabelo. E ele é tipo assim, ó. Nossa. Acho que eu procurando onde tá o outro. Meu Deus. Dá uma olhada na pipoca pra mim. Caso a pipoca é minha gata, tá? Ó. Achei bem bonito, ó. Eu paguei R$10,00. Então compensa. Porque na Shein, eu ia pagar R$7,00. Mas tipo, a demora chega, né? E aí, gente. Tinha um monte de coisa na promoção. Daí eu comprei. Esse aqui é uma sombra. Esse aqui é um batom bem escuro que eu comprei. Porque tava R$1,99. Um pincel que eu comprei pra poder passar glitter e fazer as coisas. Aí eu comprei esse batom aqui também. Tava na promoção, ó. Porque, gente. Quando a gente tá fazendo essas maquiagens, a gente tem que ter opção, né? Aí eu comprei esse daqui que é da... É um corretivo. Eu vou usar ele como contorno, ó. Eu comprei dessa cor porque eu vou usar como contorno. Comprei vários negocinhos que tava na promoção, ó. Esses aqui, ó. De cor assim, sabe? Pigmento, ó. Olha esse que lindo. Olha esse que lindo. Aí cada um desse daqui custou R$1,99, ó. R$1,99. R$1,99 da Ruby Rose. E esse daqui é uma sombra... É um... bronzeador. Paguei R$4,99. Achei lindo esse aqui, ó. Esse que eu comprei lá na... Eu compro minhas maquiagens nessa loja aqui, na Make Linda. E também compro numa outra. Isso. Eu quero saber o que é isso que eu peguei. Gente, é glitter. Meu Deus! Olha isso! Coisa mais linda! Olha isso! Olha! Nossa! Babado, olha! Caiu foi muito. Olha! Perfeito! Lindo, maravilhoso! Eu tô nessa fase, gente, da minha vida. Tipo, maquiagem, sabe? Então, o meu dinheiro só vai nisso agora. Sabe? Maquiagem. Porque eu tô gostando de fazer, me dá um... um ânimo pra fazer e eu me distraio, sabe? No momento. Às vezes tem umas pessoas que criticam, que não entendem o que é maquiagem artística e maquiagem, né? Mas tudo bem. Vou parar de falar porque já deu oito minutos, tá bom? Então foi isso, gente, que eu comprei lá e agora eu vou tomar um banho e a vacina foi tomada. Tchau. 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 E aí